Você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. Termina nesta quarta-feira prazo para a declaração do imposto de renda. Começa hoje o ano letivo de escolas que atrasaram o calendário letivo no ano passado. Os riscos da exposição da vida pessoal no mundo virtual. Escritor e professor Paulo Nunes lança livro de poesias. E uma entrevista sobre um projeto que pretende reduzir o número de vítimas e de acidentes no trânsito. Hoje é segunda-feira 28 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre imposto de renda. O prazo para a declaração termina nesta quarta-feira dia 30 de abril. E até agora menos de 50% dos contribuintes paraenses fizeram a declaração. O prazo para a declaração do imposto de renda 2014 encerra no dia 30 de abril. No Brasil, mais da metade dos contribuintes já fizeram a declaração. Aqui no estado do Pará os números são diferentes. Mais de 50% da população contribuinte ainda precisa fazer a declaração. Menos de 50% dos contribuintes, a nossa expectativa seria de recebermos aproximadamente 590 mil declarações. Entretanto, menos de 50% desses contribuintes entregaram sua declaração até o momento. Entre os que devem declarar estão as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661,70. O contribuinte que está obrigado a apresentar declaração, o básico, é quem teve rendimento tributável superior a R$ 25.661,70 no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013. Ou seja, o total dos seus rendimentos ultrapassou esse valor, é obrigado a apresentar declaração do imposto de renda. Os corredores da Delegacia da Receita Federal estão cheios, pois muitos contribuintes precisam de alguns documentos. Cópia da declaração do ano anterior, porque perderam ou porque o computador onde estava instalado, eles não dispõem mais dessas informações. Ou mesmo vem buscar o número do recibo da declaração do ano anterior. Esses contribuintes estão deixando para a última hora, então pode causar um atraso no atendimento dele aqui na Receita e congestionar também o nosso atendimento. Quem não estiver com todas as informações até o prazo final da declaração, poderá fazer uma retificação a qualquer momento, mas pode pagar multas. Se esse contribuinte apresentar a declaração até o dia 30, com dados ainda incompletos, ele poderá posteriormente apresentar uma declaração retificadora. Nada impede desde que ele esteja espontâneo, ou seja, ele não esteja sob fiscalização. Nesse caso, o contribuinte poderá transmitir a retificadora, entretanto, sem ônus. Entretanto, se nessa retificadora for calculado o imposto a pagar maior do que ele informou na declaração original entregue dia 30 de abril, ele vai ter que pagar a diferença acrescida de multa e juros. O recomendado para as pessoas que ainda não fizeram a declaração é que não deixem para o último um aumento. Orientar o contribuinte para ele não deixar para os últimos dias, porque ele pode enfrentar um congestionamento na rede através do provedor da internet. E agora vamos falar de tecnologia e comunicação. Nos primeiros meses deste ano, o número de celulares ativos no Brasil já ultrapassou 272 milhões de linhas. Segundo a Anatel, houve um aumento de 370 mil linhas em comparação com o mesmo período do ano passado. As linhas pré-pagas ainda são as que mais sofrem aumentos com 77,77%. As linhas pós-pagas ficaram com 22% do total. Já a banda larga móvel somou 110 milhões de acessos. Já em uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, foi constatado que as promoções em ligações para celulares da mesma operadora, que se popularizaram nos últimos cinco anos e chips de celular vendidos a preços simbólicos, foram os dos responsáveis por este crescimento no número de linhas de celular. E agora vamos falar do trânsito de Belém. O túnel do entroncamento na entrada de Belém está interditado desde sábado após o asfalto ceder e um buraco se abrir na pista da Avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a Tavares Bastos, no sentido Ananindeua Belém. De acordo com a Prefeitura, o buraco pode ter sido provocado por um desgaste de uma tubulação subterrânea. As obras de recuperação na Avenida Almirante Barroso devem durar três dias. A pista será aberta para veículos leves nesta quarta-feira e na próxima sexta-feira para veículos pesados. A CEMOB orienta que os motoristas vindos da BR-316 devem entrar no elevado e seguirem para a Avenida Pedro Álvares Cabral. O cruzamento da Tavares Bastos também está interditado. A cidade de Belém agora faz parte de um projeto internacional que pretende reduzir os acidentes e o número de vítimas no trânsito. A iniciativa da ONU definiu o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. É o projeto Vida no Trânsito. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com a coordenadora de referência técnica em violência e acidentes da Secretaria de Saúde de Belém. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Marcos, quem conversa hoje conosco é Maísa Moreira, que é justamente a coordenadora desses assuntos sobre violência no trânsito da Secretaria Municipal de Saúde. E a gente pode começar falando um pouquinho sobre como é que a gente deve entender essa questão da prevenção de acidentes no trânsito. Bem, a gente vem, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, a gente vem trabalhando a questão da prevenção no sentido de que a gente tem visto a quantidade de pessoas que vêm sofrendo acidentes de trânsito e em cima disso acaba chegando até o pronto-socorro, os nossos hospitais, superlatando esses hospitais, ocupando a maioria dos leitos desses hospitais. E com isso o Ministério da Saúde resolveu integrar ações com outros ministérios para que a gente trabalhasse a prevenção, porque só a saúde não vai dar conta. Então, precisa unir outros órgãos, secretaria de saúde, secretaria de mobilidade urbana, secretaria de urbanismo, para que a gente possa trabalhar. Então, a Secretaria de Saúde vem trabalhando na questão da capacitação dos profissionais de saúde e também na prevenção, ou seja, no trabalho de educação. A gente trabalha, a gente chama de educação e saúde, ou seja, a gente vai até as comunidades, a gente vai até as associações e trabalhar com palestras nas escolas, através de palestras de prevenção, de orientação, de mudança de comportamento. Porque um dos grandes problemas do trânsito é o comportamento nosso. A gente tem que se incluir nisso daí. Em algum momento, a gente acaba burlando alguma coisa no trânsito, a gente não obedece às leis de trânsito e com isso provoca, muitas vezes, acidentes e acidentes graves. Quer dizer, acaba se tornando uma questão de saúde pública, também de educação, de comportamento. Antes da gente continuar conversando, a gente quer lembrar você aí de casa que o número para participar aqui da nossa entrevista é o 4006-9211. E você liga, fala com o pessoal da nossa central de atendimentos, diz a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Agora, foi realizado, na semana passada, um seminário, justamente envolvendo esses órgãos, essas instituições, que poderão atuar de forma integrada nessas ações de prevenção. Fale um pouco sobre esse evento, o que é esse projeto? O projeto Vida no Trânsito, como eu falei, ele vem, o Ministério da Saúde, ele vem incentivando todos os municípios a trabalhar nessa questão da prevenção. Iniciou-se em cinco capitais brasileiras, uma em cada região do nosso Brasil, e agora ele está incentivando a todas as capitais. E Belém não podia ficar de fora nesse projeto, porque nós estamos cada vez mais aumentando o número de acidentes, de trânsito, e nesse seminário, a proposta desse seminário, o objetivo principal foi unir esforços. Como eu falei, só a Secretaria de Saúde não vai dar conta. Só a CEMOB não vai dar conta. Então, nós estamos nos unindo, junto com o DETRAN, CEMOB, Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, a Sociedade Civil. Nós convidamos para esse seminário várias associações de mototaxistas, motoclubes, para que estivessem presentes. Então, qualquer parceiro que a gente vem identificando, que trabalha diretamente ou indiretamente na questão do trânsito, a gente vem chamando. A gente chamou a SEMA, porque muitas vezes a poda de uma árvore, a falta de uma poda de uma árvore, pode prejudicar, ou seja, falta a visibilidade do motorista, de ver aquele sinal, aquele semáforo, e com isso provocar um acidente. Então, a gente vai integrar essas secretarias, para que a gente possa fazer ações em conjunto. O projeto, inicialmente, a gente está trabalhando com os dados. Nós não temos dados consolidados, nós temos secretarias que têm dados isolados, e a gente está integrando esses dados, pareando esses dados, para que a gente possa ter um perfil exatamente de como que acontecem esses acidentes, que pessoas que estão sofrendo os acidentes, e em cima disso a gente fazer intervenções focadas. É em determinada rua, é em determinado bairro que ocorrem mais acidentes, e a partir daí a gente fazer essas intervenções junto com as outras secretarias. O projeto, ele vem justamente integrar todas essas secretarias nesse sentido. Tá certo, Maísa, muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, a você aí de casa. O número para participar aqui conosco da entrevista é o 4006-9211. Marcos. O prazo para tirar título de eleitor no Pará termina dia 7 de maio. A data limite é uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral para todos os estados brasileiros. O prazo também vale para pedir a transferência do título de eleitor ou solicitar a transferência para votar em uma sessão eleitoral especial. O eleitor que tem 15 anos e vai completar 16 até o dia da eleição, já pode emitir o título. E vamos falar agora sobre educação. Começa hoje o ano letivo nas escolas do Pará, que atrasaram o ano e agora todos os 600 mil alunos da rede pública estadual paraense voltaram à sala de aula. No Pará, são cerca de 1.200 estabelecimentos de ensino. Hoje, as atividades recomeçam nas escolas que participaram dos 53 dias de greve ano passado. As que aderiram parcialmente à manifestação dos professores iniciaram as aulas no início de abril. Para facilitar todo o trabalho por conta da greve que nós tivemos em 2013, as escolas criaram o seu calendário, encaminharam a secretaria, contanto que hoje, no dia 28 de abril, é a data máxima para o início das aulas de quem fez greve 100%. Então, só apenas 30% de escolas que fizeram greve 100%, que estão retornando hoje, no seu último dia, realmente. O clima entre os alunos é de descontração com a volta às aulas. Porém, alguns estão preocupados com o calendário deste ano. Eu, pelo menos, estudei ano passado, retrasado no colégio particular. Tinha um ano letivo e tal, tudo organizado. Começava de janeiro até dezembro, e tinha recuperação e tal, mas me esforçava para não ficar. Me prejudicou, porque eu já estava acostumada com esse ano letivo completo, digamos. E a própria Copa também atrapalha, vai atrapalhar com certeza. Complica. Ou seja, é ruim, é prejudicial. Cerca de 30% das escolas retornaram hoje às atividades. E para dar conta dos 200 dias letivos, o calendário estudantil será estendido aos sábados. As aulas devem terminar somente em fevereiro de 2015. Na escola Pinto Marques, os 700 alunos já se adequaram ao calendário estendido. Nós já tivemos esse sábado, agora, a aula. Entendeu? Por causa do calendário não se estender, e por causa da Copa, tá? E feriados que houveram demais. Você percebeu, mês de maio, mês de abril, agora vem maio, vem junho, vem Copa. Isso daí tudo vai contribuir para o calendário. Para os alunos, resta se dedicar para acabar o quanto antes. É estudar mais, né? Para poder centralizar naquilo que a gente quer, né? Que é o objetivo do final do ano de todo aluno, é poder passar. Então, é isso que eu desejo para esse ano. A partir de hoje, membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais vão percorrer 15 escolas das cidades de Belém, Ananindeua, Capanema, Mãe do Rio, Novo Repartimento, Paragominas e Tailândia. O objetivo da ação é avaliar as condições gerais e as estruturas das unidades de ensino da região metropolitana e do interior do Estado. Serão alvo das fiscalizações as estruturas físicas, pedagógicas, acessibilidade e inclusão, alimentação escolar e execução de programas federais. Também serão realizadas atividades nos estados do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins. E ainda falando de educação, estudantes da Educação Básica da Rede Pública de Ensino que queiram produzir vídeos curtos e concorrer a prêmios, podem se inscrever até amanhã no Curta Histórias 2014, promovido pelo Ministério da Educação. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, além dos alunos, serão premiados também professores e as escolas. O Curta Histórias é um concurso que premia estudantes da escola pública de todo o país. Podem participar estudantes do ensino fundamental, do ensino médio e da educação de jovens e adultos. Este ano, o tema do concurso são as personalidades negras. Os alunos devem enviar um vídeo contendo no máximo um minuto. Ele pode ser feito através de câmeras de celulares e também de câmeras caseiras. Para saber mais informações e se inscrever, basta acessar o site do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. No Pará, o número de casos de dengue teve uma queda de 69% no primeiro trimestre de 2014, se comparado com o mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde registrou no Pará 1.907 casos de dengue no primeiro trimestre deste ano, contra 6.161 no mesmo período de 2013. No ano passado, também foram registradas oito mortes e 29 casos graves. Já este ano, não houve nenhum óbito e apenas um caso considerado grave. A queda do número de casos da doença no Estado acompanhou o ritmo do Brasil, que teve uma redução de 76,7%. Passou de 921.700 casos em 2013 para 215.100 notificações entre janeiro e março de 2014, registradas pelo Ministério da Saúde. A região norte foi a que teve o melhor desempenho em relação aos casos graves da doença, com uma redução de 90,4% das ocorrências, passando de 157 casos em 2013 para 17 em 2014. E você vai acompanhar ainda nesta edição os riscos da exposição da vida pessoal no mundo virtual. Escritor e professor Paulo Munes lança livro de poesias sobre Belém. E voltaremos a falar sobre a prevenção de acidentes no trânsito. Nazaré Notícias volta já. Cada vez mais a vida pessoal fica exposta na internet. Através das redes sociais, sabemos o que nossos amigos fazem, onde moram e quem eles conhecem. Mas a exposição no mundo virtual deve ser vista com cautela. Com o celular nas mãos, a informação chega em tempo real. A foto que você acabou de tirar, o local onde está e o que está fazendo. Através das mídias sociais, cada vez mais expomos nossa vida na internet. O que você faria se alguém te parasse na rua e perguntasse onde você mora, quem são seus amigos, quais os seus locais preferidos, onde você trabalha e mesmo quanto ganha. Provavelmente você iria achar estranho e até ficar com medo, mas pode não perceber que essas informações podem estar dentro da sua rede social. Manter privacidade na internet é difícil, mas deve ser uma preocupação, alerta a esta especialista. A superexposição é um risco. Os riscos são diversos, e esses riscos não se resumem, não se limitam ao ambiente virtual. Muitas pessoas estão utilizando essas informações que a gente posta espontaneamente fora da internet. Isso não é tão atual assim, mas a própria lei ainda está indo atrás, se aperfeiçoando para dar conta desses dois ambientes, do virtual e do que é gerado no virtual para fora dele. A informação online não tem barreira geográfica e pode ser acessada por milhões de pessoas. Por isso, cuidado com o que você divulga. Então, é muito maior os benefícios do que os malefícios. Mas você facilita o crime quando, por exemplo, você, por curiosidade, abre um spam no seu próprio e-mail. Acesse essas fotos, seu nome está no Serasa, coisas do tipo para te dar curiosidade, ou mesmo sobre a vida de pessoas famosas, você abre esse spam. Então, descarta. Spam é spam, não abre isso. Você vai... Tem bancos, uma série de instituições que não mandam essas correspondências. Então, é melhor consultar por outros meios essa instituição do que você já abrir um spam. Outra dica importante é mudar as cenas periodicamente, principalmente de e-mails e redes sociais. Não é necessário ficar paranoico com a confidencialidade de suas informações na internet, mas todo cuidado é pouco com a sua segurança. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com a coordenadora de referência técnica em violência e acidentes da Secretaria de Saúde de Belém. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes da gente iniciar essa entrevista, voltar a conversar com Maísa Moreira, nós lembramos a você aí de casa que o número para participar conosco é o 4006-9211. Agora, Maísa, fale um pouco sobre esse projeto Vida no Trânsito, que foi iniciado, houve um seminário na semana passada, você falou que o objetivo é integrar diversas instituições para realizar ações de prevenção de acidentes. Quais são as primeiras ações que vão acontecer, quando vão acontecer? Já existe um calendário? O projeto Vida no Trânsito, ele é pautado em eixos de trabalho. Então tem o eixo educação, tem o eixo fiscalização, tem o eixo de saúde, tem o eixo de informação, gestão e informação, então assim, infraestrutura. Então nós estamos montando comissões para a gente estar analisando. Então, por exemplo, não adianta eu fazer a educação no trânsito em determinado local da cidade se ali não tem uma infraestrutura. Então eu vou dizer para os alunos daquela escola que precisa passar na faixa de pedestre, mas ali não tem faixa de pedestre. Então por isso que nós estamos fazendo essa integração com a CEMOB. Então a CEMOB vai começar um trabalho nas escolas municipais, de infraestrutura e fiscalização em torno dessa escola, e aí a gente entra com a parte de educação, porque aí vai ter a faixa de pedestre, vai ter o semáforo, vai ter o agente de trânsito, e a gente vai integrar. E daí por diante, então a fiscalização já vem ocorrendo na nossa cidade, que é uma parte que ajuda muito na prevenção dos acidentes. As pessoas não gostam da fiscalização, elas não gostam do agente de trânsito, elas não gostam do radar, mas infelizmente é importante ter esse mecanismo de prevenção. Locais que já têm radars, nós já reduzimos o número de acidentes de trânsito. Apesar da população ficar insatisfeita de ter os radares, mas nós já reduzimos. E aí a gente já está fazendo um estudo de onde está ocorrendo mais acidentes, para que a gente possa, se for necessário, colocar um radar, ou um agente de trânsito, ou uma faixa de pedestre, ou um semáforo, ou fazer uma curva adequada, porque às vezes a infraestrutura da pista, do asfalto não é adequado, e aí está provocando acidente. A gente está trabalhando junto com a Secretaria de Saneamento, que é a questão dos buracos na cidade, porque os buracos provocam acidentes também. Então a gente tem buscado essa integração. Então esse seminário foi para isso. Nós chamamos os órgãos, os representantes desses órgãos, para a gente montar uma comissão, que a gente já vem trabalhando, mas aumentar o número de pessoas nessa comissão, para que a gente possa estar trabalhando esses acidentes, que infelizmente já ocorreram, mas que a gente possa, a partir de agora, realizar ações para que não ocorra mais. Marlos, quer perguntar? É importante lembrar que todas essas ações que a SESPA está fazendo, a SESMA, ela tem um objetivo claro, que justamente é diminuir a incidência da ocupação de leitos em hospitais por acidentes em trânsito. A gente tem um dado que são 70% dos leitos ocupados? Em torno de 70% desses leitos são ocupados por pessoas que sofreram algum tipo de acidente de trânsito. Então, a SESMA, ela vem trabalhando nesse sentido, por quê? Ou a pessoa nessa redução de acidentes graves, ou que levam a óbitos. Porque os acidentes graves, as pessoas vão para o hospital, e normalmente, um acidente de trânsito, ela não fica um dia no hospital, ela fica vários. E dependendo do tipo de acidente, uma fratura, ela fica internada, ela tem que fazer cirurgias diversas, muitas vezes, e depois ainda tem que fazer o tratamento de fisioterapia, de uma série de questões. Então, assim, quando a gente reduz, a gente faz com que o recurso que poderia estar sendo utilizado em outras coisas na saúde, a gente possa estar fazendo esse trabalho nesse sentido. Então, os recursos, eles estão sendo utilizados, basicamente, para as urgências e emergências, para a alta complexidade, como a gente chama. E a gente poderia estar utilizando esse recurso na atenção básica, na prevenção de vários outros tipos de doenças. Agora, esse trabalho educativo será levado às escolas de Belém, às escolas... Como vai acontecer? As escolas precisam se cadastrar? Todas as escolas vão receber esses agentes educadores? Como vai funcionar? A gente já tem um programa que é o programa Saúde na Escola. Então, a gente já está fazendo essa parceria junto com o departamento que tem dentro da Secretaria nesse sentido. E aí, a gente vai estar indo nessas escolas, nessas escolas municipais e estaduais que já são cadastradas nesse programa, para que a gente possa estar indo. Por isso que a gente está mapeando onde ocorre mais acidente, para que a gente possa estar indo nessas escolas, desses bairros, desses distritos. A partir desse semestre, hein? É, nesse semestre. A gente, a partir de maio, a gente tem no dia 8, junto com a CEMOB um trabalho lá no Guamá. Então, a gente vai começar a trabalhar nesse sentido. Então, cada mês, nós vamos estar indo em duas comunidades, vamos dizer assim, para a gente estar trabalhando a prevenção. Então, certo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. A gente lembra você de casa que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, o número também é o 4006-9211. Marcos? Neste final de semana, quem visitou um shopping no centro de Belém se encontrou com a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Até o dia 13 de maio, a imagem ficará exposta ao público na Praça Central. A imagem de Nossa Senhora passou pelos corredores abençoando os lojistas. Na Praça Central, ela foi coroada. Quem passava pelo shopping aproveitou para rezar. Eu entrei e eu vi logo algum comentário, né? Aí eu vim direto para cá, antes de eu fazer a compra. Pedia pelos meus netos, por todos nós, pela humanidade inteira. Deidson, de apenas um mês de vida, ganhou sua primeira benção. Eu vim aqui, vertigiana, né? Aproveitei para pegar uma benção aqui que a gente precisa, né? É o terceiro ano que a imagem visita o shopping. Nós temos um grupo de senhoras que trouxeram essa devoção mariana aqui para o shopping e me contagiou. E há três anos eu já faço isso com muita satisfação. É um trabalho que eu me realizo em trazer Nossa Senhora de Fátima aqui para o shopping, participar das festividades e divulgar aqui também dentro do empreendimento, né? A nossa grande festa de Fátima. Durante 18 dias, quem passar aqui pela Praça Central do shopping Pátio Belém vai se deparar com a imagem da Virgem de Nossa Senhora de Fátima. Ela ficará exposta aqui no shopping até o dia 13 de maio. E quem é devoto de carteirinha não pôde deixar de comparecer logo no primeiro dia. Desde que eu me entendo como ser humano, porque ela é a mãe de Deus. Quem ama o filho tem que quebrar a mãe. Não é verdade? Então, Sírio, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida, Belém, tudo. Aonde ela foi, eu vou atrás. Até o dia 13 de maio, a imagem da Virgem de Fátima continuará peregrinando por empresas de Belém. Desde o dia 1º de abril até o dia 13 de maio, nós fazemos essas peregrinações em várias empresas, instituições, hospitais, escolas, para levar mais perto dessas pessoas a palavra de Deus, toda essa dimensão da evangelização, que é muito importante dentro de um ambiente como esse, às vezes, tão materialista, tão consumista. Mas aqui você vê, tem pessoas que são devotas, pessoas que se emocionam, pessoas que rezam. Isso é muito importante para nós, da Igreja Católica, e creio que é muito importante para todos eles também. Uma programação especial com danças, filmes e exposições em Belém marcará o Dia Internacional da Dança, que é celebrado amanhã, 29 de abril. A partir de hoje, o Instituto de Artes do Pará promove uma oficina de dança contemporânea ministrada pelo bailarino e coreógrafo do balé Bolshoi no Brasil, Amarildo Cassiano. Durante a oficina, o professor também exibirá um vídeo sobre dança inspirado em um poema do paraense João de Jesus Paz Loureiro. O cordão de pássaro junino também estará presente nas comemorações. Amanhã haverá um desfile com o resultado da oficina de bordados para indumentárias de pássaros juninos no IAP. Uma boa notícia para quem gosta de músicas regionais e da descontração de Nazaré Pereira. Amanhã, a cantora paraense fará um show intitulado Flores no Salão. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. Eu estou aqui no Teatro Valdemar Henrique onde acontecerá amanhã esse show da Nazaré Pereira que está aqui ao meu lado e vai contar quais são as surpresas que o público pode esperar amanhã nesse show. Flores no Salão, Nazaré. É bonita a imagem, flores caindo assim no salão. É bem eu. Bem eu, adoro. Atenção, hoje eu estou de trancinha, estou de índiazinha. mas amanhã não, amanhã não se preocupem. Caracterizada de Nazaré. Os fãs do meu cabelo solto com a flor, não se preocupem não que vocês vão ver isso. Não, esse show se chama Flores no Salão porque um amigo meu, Messias Lira, que vai participar comigo nesse show, me mandou um texto maravilhoso chamado Flores no Salão. Eu vi a imagem, a imagem assim, alguém dançando e as flores caindo no salão. Achei tão bonito, até eu escrevi a música. Agora, Nazaré, esse show vai ser o lançamento de um terceiro CD, um terceiro CD que é de uma sequência, de uma coleção que você quer presentear ao público. Exato, eu fiz uma coleção porque o pessoal daqui conhece bem lá do Chapuri, lá de Coracina. Mas eu fiz também, eu fiz 18 discos e tem bastante coisas que eles gostariam de escutar ou não escutaram ainda. Aí eu resolvi fazer sobre o conselho do meu amigo, Adilson Alcântara, entendeu? Sobre os conselhos dele. Fazer uma coletânea que eu chamei de souvenir, quer dizer, lembranças. Aí eles têm o souvenir 1, souvenir 2, mas já estava na hora do souvenir 3. Aí eu estarei lançando o souvenir 3, que é esse aqui, que tem bastante músicas gostosas, tem uma música que eu adoro, que é o Barum. E o Barum tem... Nossa, tem uma porção de que eu estou sem óculos, não dá para... Já dá para apresentear, né? Aproveitando já esse período do Dia das Mães, já dá para comprar os 3. Ah, presente para a mamãe. Botei o Chapuri de novo, olha. Então vamos convidar o público, é amanhã. É amanhã às 19 horas. Não, às 20 horas, desculpa. Às 20 horas. Cheguem cedo, gente, porque eu gosto que cheguem cedo, porque o homem não ingresso na porta, tem as pessoas idosas, né, que vem, tem as jovens, etc, etc. E eu ficarei feliz de tê-los aqui, participar, de interagir com vocês, fazer... Passar um momento maravilhoso, um momento simpático, um momento de música, um momento de alegria. Para guardar na lembrança. Eu espero, né, para guardar na lembrança, levando o meu souvenir, né? Lógico, o souvenir 3. Muito obrigada, Nazaré, por suas informações. Sempre com esse carinho, TV Nazaré. Um bom show amanhã. Lembrando, então, que o show é amanhã, aqui no Teatro Valdemar Henrique, a partir das 20 horas. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em artes, a Fundação Curro Velho abriu as inscrições para a quarta edição da mostra no próximo intervalo, que será realizado nos dias 15 e 16 de maio, em Belém. E para participar do projeto, alunos e ex-alunos da Fundação Curro Velho devem encaminhar a gerência de artes cênicas e preencher uma ficha de inscrição. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de maio. Nosso assunto agora é literatura. O escritor e professor paraense Paulo Nunes lançou a sexta edição do Banho de Chuva, um livro de poesias sobre a cidade de Belém. A repórter Larissa Cristina conversou com o escritor sobre o lançamento da obra. Marcos, a primeira edição do Banho de Chuva foi lançada na década de 90. Agora já entra na sua sexta edição com algumas modificações. O professor Paulo Nunes está aqui com a gente para dar mais detalhes dessa nova obra. A gente pode chamar de nova porque ela vem bem diferente. A cada edição o senhor procura, de certa forma, aprimorar o seu trabalho? Olá, sem dúvida. Eu sempre tenho esse impulso que é o de procurar me aperfeiçoar a cada edição. Então, esta última já foi feita uma modificação, digamos assim, mais radical. Incluí três poemas inéditos e fiz mudança em cinco daqueles poemas relacionados à antiga edição, à quinta edição. Agora, professor, quando o senhor lançou o Banho de Chuva na década de 90, imaginava esse grande sucesso que essa obra faria? Não. Eu lhe juro que eu jamais pensei que eu chegaria com este livro a bater a marca dos 21 mil exemplares e que tivesse diversos trabalhos acadêmicos a respeito do meu trabalho, da minha poesia, uns na PUC de Minas, uns na Federal do Pará, na UNAMA e na UEPA, rendendo, inclusive, uma dissertação da professora Natália Cruz há pouco mais de seis meses. E o que a gente pode encontrar dentro desses versos, dessas poesias do Banho de Chuva? Olha, eu ando muito preocupado com os maus-tratos da cidade de Belém. Como eu não sou urbanista, eu não sou historiador, eu não sou jornalista, a minha forma de fazer, digamos assim, o meu alerta é através da poesia, das metáforas. Assim é que o Banho de Chuva faz parte de uma trilogia, trilogia de poemas para Belém, que começa com o Banho de Chuva, segue com o mosquito que engoliu o boi e depois termina em Baú de Bem-Querer. A gente sabe que esses livros, principalmente o Banho de Chuva, ele é muito utilizado na didática, muitas escolas adotam. Então, quer dizer, a sua contribuição de uma maneira poética entra também na formação desses alunos. Ah, sem dúvida. Isso é que dá mais satisfação para a gente, porque o escritor que disser, que escreve para si, eu acho que está mentindo. A gente gosta de ter um interlocutor, um leitor. Ainda ontem mesmo eu estive no conjunto satélite, no grupo educacional intelecto, fazendo um debate com os alunos leitores da sexta série. Segundo semestre eu estarei no projeto da CEMEC, projeto das bibliotecas escolares da CEMEC, percorrendo seis unidades municipais. Então, é uma satisfação quando a gente vê que a obra circula nas escolas e está na mão do leitor. Isso é, eu acho que é o maior prêmio que a gente tem. Agora, já tem planos para essa sexta edição onde ela vai ser adotada? Olha, eu não sei, porque eu não me ligo muito com essa questão, ela fica mais a cargo da editora, que no caso do Banho de Chuva, essa sexta edição é a editora Amazônia. Mas eu imagino que ela deva chegar a alguns municípios do estado do Pará, inclusive da Secretaria Municipal de Belém e estamos abertos também para o caso de escolas que queiram adotá-lo nos seus currículos. Obrigada, professor, por mais uma vez receber a gente. Fica a dica, Marcos, para quem quiser acompanhar o livro Banho de Chuva, que já está na sexta edição do professor Paulo Nunes. Eu voltei no estúdio, é com você. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas